Olá, boa noite. Está começando Consumidor em Pauta. Claro que você já sabe que esse é um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo depois do radar, até às 7 horas da noite. E com uma novidade muito importante, a partir de hoje, nós estamos também ao vivo no canal 507 da NET. Então, aos telespectadores da NET, um grande abraço para vocês. Esse é o Consumidor em Pauta. Segunda-feira a gente trata de direito do consumidor, terça-feira direito do trabalho, quarta-feira direito do consumidor, quinta-feira direito de família, sexta-feira direito previdenciário e a gente agora também está dividindo. Uma quarta e uma quinta a gente alterna com direito imobiliário, que é o assunto que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Vocês podem perguntar pelo telefone 3230 1530, pode mandar um e-mail para consumidor em pauta, arroba tve.com.br, pode usar o nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então pode usar a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Está bem? Então vamos lá. Eu hoje já anuncio para vocês, vou tratar de direito imobiliário, que é um novo quadro que a gente instituiu aqui no programa. E eu tenho o prazer muito grande de receber mais uma vez aqui a doutora Cristiane Vargas, que é especialista nesta área. Boa noite, doutora Cristiane, tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo ótimo. Boa noite ao telespectador da TVE e do Consumidor em Pauta. E agora também temos que dar um boa noite também para o pessoal da NET. Estamos assistindo 507, né? É verdade. Que coisa boa. Os telespectadores da NET com mais um canal para poder prestigiar o nosso programa. De comunicação da gente aqui com o pessoal que quer saber coisas do direito imobiliário. E a gente aqui trata de vários assuntos. Aluguel, venda, compra, problemas de condomínio. Essas coisas todas que envolvem o direito imobiliário e que a doutora Cristiane sabe demais. Está bom? Então vamos lá. Podemos começar as perguntas, doutora? Podemos. Vamos lá, Machado. O Ernesto mora aqui em Porto Alegre. E ele diz, ele relata que é uma situação que não é só dele. É de muita gente no Brasil. De milhões de pessoas no Brasil. Estou sem dinheiro, desempregado, e não consigo pagar as prestações do financiamento do meu apartamento. Agora recebi uma notificação da financeira informando que caso eu não pague o que devo em 48 horas, eles entrarão com uma ação de execução contra mim e que posso perder o apartamento. E ele faz uma pergunta singela, mas objetiva. Eles podem fazer isso? Então, Machado, não só pode, como eu alerto muito bem aos mutuários, às pessoas que vivenciaram nos últimos anos a aquisição do imóvel próprio através do sistema financeiro imobiliário. O sistema financeiro imobiliário, ele teve uma mudança no seu processamento na recuperação do crédito pelo agente financeiro, por quem fez o empréstimo do valor ao mutuário. E este valor, então, foi pago para o incorporador, para o dono do empreendimento, para que, então, aquela pessoa adquirisse a unidade. A modificação legislativa que nós tivemos nos últimos anos do Brasil e foi uma das motivações que nós também tivemos para que os negócios imobiliários se alavancassem, esse foi uma das razões do boom imobiliário, foi justamente a agilidade na recuperação do crédito ou, então, a retomada do imóvel para que o agente financeiro não amargasse um prejuízo, muitas vezes, daqueles longos processos que duravam 15, 20, 30 anos do sistema financeiro da habitação. Então, hoje, o procedimento, ele é um procedimento de execução do crédito imobiliário muito ágil, que ele, de fato, se dá através de uma notificação feita pelo cartório de títulos e documentos para um pagamento da dívida e, caso esse pagamento da dívida não aconteça, o agente financeiro está autorizado a tomar as medidas legais cabíveis para a consolidação. O que seria consolidação? Ele, agente financeiro, através de um processo extrajudicial, nem tramita pela justiça, ele apenas vai recolher guias de pagamento junto ao registro de imóveis e vai retomar no procedimento praticamente administrativo o imóvel, vai voltar para o nome dele agente financeiro, o imóvel. E, depois, na sequência, ele vai tratar de fazer o despejo, a emissão da posse, retirar aquela família que morava no imóvel e retomar o imóvel para si. Então, Ernesto, o procedimento realmente hoje, ele é mais ágil, foi um incentivo da legislação brasileira para a alavancagem dos negócios imobiliários, que nós tivemos aí, basicamente, a partir de 2004. E isso, então, é um alerta para a sociedade. Quem tem problema no contrato de financiamento imobiliário, especialmente aqueles contratos que foram firmados após 2004, o procedimento, ele é ágil e ele vai ser efetivo. Então, procure o agente financeiro, eles oportunizam parcelamentos, há possibilidade de renegociação e temos uma questão importante, Machado, para lembrar aqui ao consumidor, que é a portabilidade dos créditos. Hoje, a sua dívida está com um determinado credor, uma instituição bancária. Você pode portar esta dívida, como a gente faz portabilidade de telefonia, para outro agente financeiro. Esta portabilidade, muitas vezes, pode importar numa nova negociação de prazos, negociação de taxas de juros e condições melhores de pagamento. Então, é importante que o consumidor busque essas informações para uma solução mais rápida ao seu problema. É, a gente, a tendência da gente é achar que a pessoa está desempregada, não tem dinheiro, não pode pagar, que às vezes é injustiçada. Mas o sistema realmente é esse, nós vivemos num regime capitalista em que as pessoas compram e vendem, vendem e compram. Então, a melhor solução é essa que a doutora Cristiane acabou de dar. Vai lá, conversa com o seu agente financeiro, explica a situação. Mas, às vezes, uma boa conversa resolve. Realmente, uma boa conversa vai fazer com que ele tenha um pouco mais de tranquilidade, né, Machado? É verdade. A dona Mara, ela mora aqui em Porto Alegre também. Ela diz que a inquilina de um apartamento, durante a negociação, antes da assinatura do contrato, ficou acordada uma carência de 30 dias no aluguel para que eu realize algumas benfeitorias que ficarão no apartamento. Até aí, tudo bem. Concordo e assumi o compromisso. Mas, para minha surpresa, após três meses residindo no apartamento, a proprietária pediu fotos das benfeitorias, alegando que a carência de 30 dias era para a realização das mesmas. Meu contrato é de dois anos e seis meses. Não sou eu que devo reescolher o melhor período e condições para a realização das benfeitorias? A proprietária tem o direito de pedir fotos das benfeitorias durante o período de locação? Pode estipular prazo para que o inquilino faça benfeitorias? Isso me pareceu bastante estranho e abusivo. Senti minha privacidade invadida e, além disso, pressionado a fazer tais benfeitorias. Agora, sem respeitar minhas questões pessoais, recursos financeiros e avaliações de profissional e materiais adequados. E a dona Mara quer saber como proceder. Esta pergunta eu achei extremamente útil para toda a sociedade. Que coisa? Por quê? Essa questão da concessão de carência, hoje, por uma questão sazonal, as questões econômicas, essa crise econômica, elas estão acontecendo com muita recorrência. Elas estavam agora, numa situação pouco passada, muito vinculada a essa questão de benfeitorias. Mas a gente vai começar a ver isso com muita frequência, a machada, a partir de agora, para conseguir agilizar o mercado de locações que está complicado. Só que, nesse caso da nossa telespectadora, a gente tem algumas considerações importantes a fazer. Sou eu que escolho o momento de realização das benfeitorias? Então, vamos ver. Me parece que não. Se você recebe uma carência para não pagar os três primeiros meses de aluguel, pressupõe-se que o que falta no imóvel, as benfeitorias que faltam para que ela resida no imóvel, precisam ser feitas. Por isso, ela ganhou a carência no início, não no meio ou no fim. Então, o momento de realização das benfeitorias é justamente o momento que ela recebe a carência. A proprietária tem direito de pedir comprovações, fotografias, notas fiscais da realização das benfeitorias que foram compensadas por uma liberação do pagamento de aluguéis? Tem direito. Por quê? No momento em que a locadora deixa de receber o aluguel, ela está com aquele recurso vislumbrando empreender aquele valor na conservação patrimonial do seu imóvel. Do contrário, ela receberia o aluguel e ela executaria as benfeitorias. Então, me parece que o momento é o momento de concessão. Me parece que eu preciso demonstrar para a proprietária que ela não recebeu o aluguel, mas, na contrapartida, houve a realização das benfeitorias em melhoria do seu imóvel. Isso, essa questão do tempo, ela está implícita no momento da concessão. A realização das fotografias não é nenhuma invasão da privacidade da locatária, mas também é uma garantia para a locatária lá no final, no final da locação, que deve ter registrado no seu contrato que ela ganhou uma isenção para realizar benfeitorias. Se ela não fizer essas fotos, até por uma segurança dela, a proprietária pode, lá no final, dizer o seguinte, não há provas de que foram realizadas. E aí? Eu, então, tenho o direito de cobrar os aluguéis que não foram, efetivamente, alcançados. Então, me parece que há que se ter aqui também um bom diálogo entre a proprietária e essa inquilina, mas a inquilina tem que realizar essas benfeitorias no momento que ganhou a carência. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui para a chuvais, minha mesmo. As locações estão muito difíceis? Machado, a gente está vivendo um momento bastante atípico do setor. Por quê? Porque essa questão econômica que o país está enfrentando faz com que as pessoas deixem de pagar o aluguel. Eu vou trazer um exemplo muito claro. Eu quero ser independente. Filho, mora com os pais. Hoje os filhos moram até bastante tempo com os pais. Tu tem tua filha de 19, eu tenho a minha de 18. Geralmente, com 18, 19 anos, a gente já está... A primeira coisa que se pensava era morar fora de casa. Hoje, eles estão aí com 25 anos morando dentro de casa, uns com 30 anos morando dentro de casa. Então, vamos pegar esse público. Ah, eu quero ser independente, vou morar sozinho. O volume de situações que as pessoas estavam morando sozinhas e retornam para dentro da casa dos familiares para se livrar do aluguel, para se eximir do aluguel, vem crescendo. Empreendimentos comerciais, né? Comércio. Comércio, a gente está vendo aí. A gente tem quadras inteiras na cidade de Porto Alegre com placas de alugas. Então, isso realmente a gente está vivendo. Mas não é Porto Alegre nessa realidade. Nós estamos... É uma realidade brasileira, né? É a verdade. Nacional. Que pena que seja assim, mas que bom que não é só aqui e que isso aí já mostra para a gente que daqui a pouco as coisas podem começar a melhorar bastante. O senhor Humberto mora na cidade de Novo Hamburgo. Ele diz que alugou um imóvel através de uma imobiliária local. Meu contrato tem vigência de 24 meses, com possibilidade de encerramento aos 12 meses. Faz nove meses que estou no imóvel, preciso desocupá-lo, pois vou morar em outra cidade por determinação da empresa onde trabalho. O valor da multa que devo pagar é sobre o tempo total do contrato ou existe possibilidade de pagar somente sobre os 12 meses, doutora Cristiane? Essa pergunta do telespectador Humberto, ela nos dá a possibilidade de duas respostas também bem úteis à sociedade. Primeiro, esse questionamento nós tivemos no programa passado. Toda vez que houver uma determinação de transferência de domicílio profissional por ordem do empregador, seja o empregador público ou privado, a carta de transferência deve ser apresentada ao proprietário do imóvel e independente do contrato estar a prazo certo, o locador tem que liberar a multa que está pactuada no contrato. A lei permite esta liberação, independentemente do tempo do contrato. Não pagará a multa se houver a carta de transferência determinada pelo empregador público ou privado. Mas é importante a gente trazer um esclarecimento sobre essa carência, não, né? Sobre essa liberação em 12 meses. O mercado costuma trabalhar com prazos longos de contrato, 30, 24 meses. Mas para que o inquilino não fique naquela obrigação de cumprir esses longos prazos, que acabam sendo prazos para conceder algumas garantias de retomada do imóvel pelo proprietário, o inquilino ganha a possibilidade de desocupação cumpridos os primeiros 12 meses do contrato. E existe uma grande discussão na área imobiliária com relação a qual será o período em que eu vou considerar a multa, pelos 24 ou pelos 12. Ora, se o mínimo que ele tem que cumprir é 12, significa que depois dos 12, ele vai cumprir o restante se quiser. Logo, eu não posso considerar a multa pela integralidade do prazo. Eu vou considerar a multa pelo prazo que ele é obrigado a cumprir minimamente, que é os 12 meses. Então, esse é o referencial para o cálculo de multa sempre. Como é importante a gente ter esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta e esse tipo de resposta. Porque a doutora Cristiane acaba de solucionar o problema de muita gente. Tem muita gente que pensa e quer saber sobre isso. Tá, a resposta foi essa. O senhor Ronaldo mora em Santo Antônio da Patrulha. Ele quer saber como devo proceder para ter uma certidão atualizada do registro de um imóvel que possuo no interior do município. Muito simples ao nosso telespectador Ronaldo. Ele vai entrar no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, vai lá no canto esquerdo da página do tribunal e vai encontrar o link serviços. No link serviços, ele vai encontrar serventias extrajudiciais. Ali nas serventias extrajudiciais, ele vai dar um clique, porque tem uma indicação de clicar, vai indicar o nome do município e vai ali aparecer o contato telefônico e endereço do registro de imóveis da cidade onde ele tem município. Ele vai ligar para o cartório. O cartório já tem esses serviços de remessa de matrícula. Ele fará um depósito dos custos e receberá na sua casa a matrícula atualizada. Isso é, já hoje, uma facilitação que os registros no Rio Grande do Sul possuem. Está vendo, senhor Ronaldo, às vezes a gente pensa que está com um enorme de um problema na mão. Não é tão grande assim, né? A doutora explicou aqui tranquilamente. Se eu faça isso, mais qualquer dúvida, liga para a gente novamente. Eu tenho duas perguntas aqui, doutora Cristiane, que são exatamente, eu não direi que exatamente iguais, mas são bem do mesmo assunto, do mesmo tema. Então, eu vou fazer a pergunta do senhor Monteiro, que mora em Cachoeirinha, e do senhor Volter, que mora aqui em Porto Alegre. O senhor Monteiro diz que é proprietário de um imóvel que está alugado e com contrato em vigor e que é administrado por alguma imobiliária, por uma imobiliária. Quero retirar a administração imobiliária e gostaria de saber se devo pagar alguma multa para fazer o cancelamento. Já o senhor Volter, que tem um imóvel com inquilino, que tem contrato em vigor e quer retirar da administração imobiliária. Ele quer saber também se tem que pagar uma multa ou não. Então, a administração dos contratos de locação, ou seja, o trabalho que as imobiliárias fazem, que é mensalmente controlar o pagamento, remessa de boletos, receber os reclames em relação a questões que acontecem no imóvel, do inquilino repassar o locador, fazer toda essa intermediação, isso tem um custo, isso chama-se taxa de administração imobiliária. A taxa de administração imobiliária, ela se dá pelo pagamento mensal do aluguel. Se o contrato para deixar de ser intermediado, acompanhado pela imobiliária, vai gerar custos para o proprietário, isso vai depender do modelo de contratação. Cada empresa tem um formato. Então, a gente precisa ver o contrato de cada um de vocês, para ver o que o contrato está determinando se durante a vigência dos contratos com os inquilinos, se eu retirar a administração da imobiliária, eu devo pagar alguma multa ou não. Algumas empresas não têm essa obrigatoriedade. Há necessidade apenas de avisar previamente, geralmente 30 dias antes, para a empresa também organizar a sua documentação, para entregar essa documentação toda da ocupação, contratos, vistorias, carnês de IPTU, apólices de seguro, para o proprietário. Mas isso tudo vai depender, Machado, do modelo de contrato que cada um destes telespectadores tem com as suas respectivas empresas. Dois avisos. Primeiro que eu continuo gripado, vocês estão vendo, não preciso dizer muito disso, porque está visível. Segundo que nós estamos ao vivo também agora no canal 507 da NET. O senhor Nelson mora na cidade de Guaíba. Estava querendo me mudar e acabei assinando um contrato de aluguel com a proprietária, mas não cheguei a me mudar, pois desisti de morar no bairro em que está localizada a residência que ele ia. Tenho que pagar alguma multa, mesmo não tendo entrada na casa? Eu comentei semana passada que a locação, ela se caracteriza pela posse, quando não tem contrato. Agora, tem contrato. O contrato traz regras de quando começa a vigência do aluguel, de como são as obrigações. Primeiro, assinou o contrato, mesmo que não tenha ido residir no imóvel, não tenha ocupado, há uma cláusula no contrato que diz início da vigência, início da vigência das obrigações. Se essa vigência teve início, a relação contratual se estabeleceu. A denúncia dessa relação contratual não observado o prazo que as partes ajustaram, gera sim o direito daquele que tem que sofrer a denúncia do contrato, receber a multa. Claro. Nesse caso, vai da habilidade do nosso telespectador em conversar com o proprietário e do bom senso dele de ajustar apenas aquilo que efetivamente possa lhe ter prejudicado. Mas veja bem, essa expectativa do negócio que ele teve tirou dele a comercialização e talvez a locação para outra pessoa. Então, alguma coisa talvez ele queira recuperar. Ele teria direito de cobrar. Se o contrato está assinado e a vigência já iniciou, que é uma cláusula específica, ele teria o direito de cobrar aquela multa pactuada, sim. Doutora Cristina, eu tenho uma última pergunta que eu vou lhe pedir toda a pressa do mundo. Claro, eu já imaginei. O Walter de São Leopoldo disse que entrou com uma ação contra o condomínio onde ele mora e contra a empresa que administra o mesmo. Perdi a ação. O valor que foi acordado era de R$ 1.580 e agora a empresa está querendo que eu pague R$ 2.500, alegando custos do processo, só que elas não constam na planilha de custos da dívida. Eles estão agindo certo? É complicado, Machado, de responder essa pergunta porque a planilha do processo nem sempre vai trazer o valor das custas, porque as custas elas estão nas guias do processo e não na planilha. A dúvida desse telespectador tem uma solução muito simples. Ele vai pedir que o advogado dele remeta este processo para o contador do foro. O contador do foro faz um cálculo isento de posição, de autor ou réu, ele vai apresentar o cálculo real e vai dar a esse telespectador a real dimensão da sua dívida. Se não está na planilha, manda para o contador. Tive um prazer enorme de conversar aqui mais uma vez com a doutora Cristiane Vargas, que deu esses esclarecimentos tão importantes a todos vocês, a todos nós, agora telespectadores da TVE, do canal 507 da NET. Doutora Cristiane, muito obrigado. Volto sempre. Eu que agradeço, Machado. Uma boa noite. Temos um prazer muito grande de conversar com a senhora aqui no programa. Vocês vão ficar agora com o programa Panorama. E amanhã eu estaria de volta aqui no canal 507 da NET falando sobre direito de família. E estará comigo a doutora Cristiana Ferreira. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E amanhã eu estaria de volta aqui no canal 507 da NET falando aqui no canal 508 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 da